Oi amorosas, boa tarde, boa tarde, porque sim, estou, bom dia com boa tarde, porque ainda estou na cama, vocês acreditam? Nossa, uma semana, uma semana sem folgar, quer dizer, uma semana e pouquinho sem folgar, nossa senhora, como eu estou cansada, esmalte lindo, né, vocês vão perguntar, eu já falo já para vocês qual é, deixa eu sentar aqui, não, ele não está aqui, eu vou mostrar para vocês, é da coleção Olilope da Impala, é lindo, olha como no vídeo, no vídeo ele fica mais lindo ainda, ah, ele é top, né, eu ia usar outro, mas eu não gostei, vocês acreditam? Então eu vou mostrar para vocês, um que eu comprei também no Xing Ling, lojinha de 9,9, sabe, eu ia comprar, mas eu passei, não ficou legal, esse aqui eu fiz, eu gravei para vocês o vlog, o horário que eu estava fazendo as unhas, e aí, só que eu nem voltei para mostrar para vocês, né, mas estou mostrando agora, ó, ele é lindo, 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 nossa, maravilhoso esse esmalte, essa cor, E eu vou folgar hoje e amanhã, eu quero gravar muitos vídeos, mas, bom, já tem tantos vlogs para editar para vocês, numerosos, que eu não estou dando conta, vocês acreditam? Nossa senhora! É porque eu também fiquei uma semana sem folgar, depois que o bingo abriu, o bingo abriu, sexta-feira passada, fez uma semana e pouquinho que o bingo abriu, graças a Deus não aconteceu nada, vai fazer uma semana que estou trabalhando, graças a Deus, e hoje que eu estou folgando, mas ela tinha perguntado para mim se eu queria folgar, eu falei, então, eu vou levantar agora, porque, olha só, não repare minha cara dolorosa, meu Deus do céu, eu vou levantar agora, porque está cabelo, não agora, né, ó, como o meu cabelo cresce rápido, eu vou tomar um café, vou escovar os dentes, vou tomar um banho, não vou lavar o cabelo, porque eu vou pintar meu cabelo, já entro quase dois e meia, meu Deus do céu, eu vou, eu vou acender aqui a luz, acho que eu apaguei esse lado, eu vou tomar um banho, vou, ó, o sol, nossa, eu vou tomar um banho, vou no mercado também, Ai, estou com muita preguiça. Eu fiquei assim, eu fiquei ensaiando para levantar, aí levantava, levantava não, acordava, mexendo no celular, dormia, acordava, mexendo no celular, dormia, aí fiquei aí até criar coragem para levantar, se não, ainda bem que meu filho não vai vir para casa agora, ele vai vir só à noite, aí vai dar tempo de eu ir no mercado, comprar algumas coisas. Preguiça, preguiça, vou tomar um banho, depois eu volto. Oi, irmãs, voltei, ó, eu não vou passar nada no rosto, eu não vou passar nada no rosto, coloquei uma pele, ó, uma calça preta e essa blusa aqui que eu gosto muito, eu vou tomar um café, eu sei que já está na hora do almoço, mas eu não consigo, eu não consigo comer alguma coisa sem antes tomar um café, eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho que tomar um café da manhã, pode ser 3, 4, 5, 6, 7 horas da tarde, 7 horas da noite, pode ser a hora que for. Até às vezes, quando eu tenho crise de chaqueca, eu não como nada, eu não almoço, porque eu passo mal o dia inteiro, eu passo mal, mas é mal mesmo o dia inteiro, namorosas, eu fico ruim de cama, eu fico o dia inteiro na cama. Quando eu tenho crise de chaqueca, eu nem gosto de falar muito, porque, vixi, já viu, e eu não gosto de falar muito, porque já viu como é, né, e eu passo mal o dia inteiro, eu não como nada, eu só vou comer à noite, que dá uma melhoradinha, aí, aí passa, entendeu, mas... Esse Augusto, ele vem, abre as bolachas aqui, aí, coisa toda ali no armário de formiga. Aí, eu fico na cama o dia inteiro, aí eu só vou comer de noite, quando melhor, vocês acreditam? Tô limpando aqui, ó. Eu vou no mercado, comprar umas coisas pra deixar aqui. Chocolate tem de muito, ó. Tem, ó, uma, duas, e tinha mais, tinha mais barra de chocolate. Isso aqui eu nem vou, vou jogar fora isso aqui. Isso aqui também ninguém vai comer, eu vou dar fora, porque, vou dar pra alguém, porque vem na cesta, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito barras de chocolate. Tinha mais, tinha quase umas vinte e poucas barras de chocolate. É que a gente vai comendo, eu dei, a gente vai comendo, eu dei também pra minha, pra minha nora. Aí, aqui fica o pão, mais um ponto dia. Aí, aqui fica uma bolachinha de rolinhos de, de Wave, da marca Dia, Delícius. Aí, tem esse creme de avelã e creme branco da marca Dia também. Meu filho fala, nossa, todo dia, todo dia, todo dia. Tá tudo mal limpado aqui, porque tá dando formiga. Deixa eu pegar a mão. E aí, eu, só vou comer a noite, alguma coisa. Aí, hoje, eu vou ficar em casa de folga, eu vou tomar um café e já vou no mercado. Porque o Augusto vai chegar só de noite. Ele, do trabalho, já vai direto pro curso, sabe? E, eu vou... Eu vou comer, que já vou descer no mercado, já. Ah, vou ver o que tá faltando aqui. Vou comprar uma coisa. Dá uma limpar nessa casa. Lavar banheiro. Lavar banheiro, cê sabe como é que é. Vida de dona de casa, né? Deixa eu guardar esse feijão aqui na geladeira. Já viu como é, né? Então, né? Dá uma organizada nessa... Dá uma organizada nessa geladeira aqui. Vê o que tem que colocar fora. Dá uma esvaziada nisso aqui. Vou deixar vocês aqui. Como eu faço sempre. E vamos... Apesar que nem adianta eu correr muito, porque eu vou folgar há dois dias. Hoje é amanhã, né? Mas eu quero deixar tudo já... No gancho. Porque amanhã eu quero... Hoje eu vou gravar bastante. Mas amanhã eu quero... Ficar bem de boa, sabe? Fazer o cabelo amanhã. Pode ser que eu faça hoje, pode ser que eu não sei. Eu sou de lua. Eu falo que eu faço amanhã, pode ser que eu faço hoje. Aí eu vou levar vocês comigo, tá? Comprar umas misturas, deixar aí. Eu gosto de comprar misturas, sabe? É uma nooba. Está passando lá nooba. Tem umas costelinhas temperadas lá. Nossa, que eu gosto de adorar. Eu acho que eu vou lá, viu? Comprar. Eu acho que eu vou comprar misturas lá. E aí na volta, eu vou no mercado. Acho que eu vou fazer isso, viu? E aí na volta, eu vou levar vocês. Eu acho que eu vou no mercado. Eu acho que eu vou pegar lá. Não tem nada. 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 Vamos lá. Vamos lá. Só agora. Vocês acreditam? Deixa eu ligar mais aqui. Porque eu fiquei tarde preguiçando. Preguiçando mesmo, sabe? E aí, agora eu vou fazer uma janta. Porque o Augusto daqui a pouco tá chegando. Deixa vocês aqui. Tá? Mais alta ainda, né? O Augusto daqui a pouco tá chegando aí no fundo Paula. E... Eu arrumei casa, eu fui no mercado, eu fui na padaria e não levei vocês comigo. Eu vou ficar no cabelo amanhã. Depois eu vou mostrar pra vocês umas coisas que eu comprei. Não foi muita coisa não, sabe? É... Eu até acho que já misturei tudo já. Porque eu vou usando e aí de vez eu separar primeiro pra depois mostrar pra vocês, eu já vou usando já. aí eu comprei uma blusa tão linda, namorosa. Essas blusas xadrez que eu tô usando agora, sabe? Linda, 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 linda. Era 25. Aí eu chorei, aí eu falei assim, ah, faz por 20. Porque tava, tipo, um pouco manchadinha, sabe? Não tá manchado, manchado. Vou mostrar pra vocês. É numa, uma... É um monte de loja, tipo o Braz, sabe? Loja, é loja do Braz. Ali na José Paulina, ali em Campinas. Aí eu fui todo dia com a Jéssica lá, que trabalha comigo. Nossa, eu pirei. Eu nunca tinha entrado lá assim, pra ver assim, sabe? As lojas. Aí nesse dia ela falou pra mim, eu falei, ah, eu conheço aqui. Aí você conhece? Conheço. A mãe do céu trabalha lá. Até vi ela nesse dia. Tá batida, mas, tadinha. Porque ela teve dengue, né? E aí eu passei por lá. Falei que ela era rapidão. Mas ela tava fazendo umas coisas lá. Aí eu... Ela falou, passa aqui depois. Nem passei. Porque eu ia trabalhar, né? E aí eu vou fazer um estrogonofe. De novo. Podem falar, de novo. com o Augusto. Eu limpei casa. Depois eu vou dar só uma varrida. No mercado eu comprei pouca coisa, meu amoroso. Não comprei muita coisa, não. Porque eu tinha umas continhas pra pagar e não podia estar gastando dinheiro, sabe? Aí eu... Comprei pouca coisa. Ai, talvez eu tava vendo... Ai, eu amo o Gustavo Lima, glamourosa. Nossa, que louva esse mundo. Se eu for no show dele, eu acho que eu vou ter um AVC. Acho que eu vou ter infartar logo nesse dia. Porque, meu Deus do céu, eu tava falando com a Vivi. Porque eu posto um monte de coisa dele no meu status. É mais dele do que eu. E aí... Todo mundo visualiza, né? E aí todo mundo fala. É... Aí a Vivi pegou e falou assim, Nossa, você ama o Gustavo? Digo, eu amo? Eu sou louca por esse homem. Uma vez eu falei... Eu não sei se eu falei pra vocês que eu fui no show dele, no Chapéu Brasil, aqui em Campinas. E... E aí eu não fiquei até o final do show porque eu não tava aguentando. Amorosa, eu devia tirar do salto, mas eu fui de salto. Mas eu não tava aguentando. E aí acho que acabou indo embora. Nossa, fiquei muito triste mesmo. Nossa, o Augusto que chegou da academia. E eu tô fazendo, ó, o de coronavírus já. Vou temperar. E a gente já viu temperadíssimo. Eu mostro pra vocês o precadinho que vende no mercado o dia. E o arroz, ó, tá ali. E aí eu vou pegar o salão de frango. Vocês vão falar que faz mal e tal, mas eu gosto de salão. Salãozinho, salãozinho. Eu vou colocar mesmo esse aqui. A black, esse aqui, esse aqui, tá bom. de caldo, que nó, de galinha. Deixa eu colocar pra vocês aqui. Ó. e mais um sachezinho desse aqui, ó. tchau, tchau. tchau, Миás. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E então tá pronto pra vocês, né? Eu vou fazer um vídeo homenageando ele, vamos ver, vou fazer um vídeo bem lindo, bem lindo mesmo, esse é top. Vamos ver como fica fechado. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.